Vocês vão falar que eu tô imitando a Jade, não vai ser legal. Ah, a Jade é o furacão, pode crer. Ela é o furacão. Sei nem quem é a Jade. Jade Picompa. Ah, tá, 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 tá. Me liguei, me liguei. Boda pra vida. Não, 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 não. Não conhece Neymar também, não conhece Boa. Não, não, mano, porque eu vou na galera com um pouquinho mais de melanina, tá ligado? Ah, o live, mil pessoas na live, vocês tão fofoqueiros, hein? É, faz a punha. Oi? Aí, porra, beleza. Qual foi a mais brava? Mais que, porra, mano. Ai, não lembro. O que você viu, você falou assim, caralho, deu merda pra caralho, sem ser essa agora. Não, teve uma. Não teve nenhuma. Ah, não é possível, porra. Você ficou com medo, falou caralho. Não, não é possível, porra, não é possível. Me ferrei nessa, essa eu fui longe demais. Essa, se é comigo, se é comigo, essa agora, se é comigo, eu acordo no outro dia, tipo, fodeu, viado. Meu amor, eu nem dormi. Fodeu. Meu amor, eu nem dormi. Isso é uma pica de asa do caralho, mano. Eu nem dormi, eu não tinha nem como dormir. Não tinha, não? Fiquei bem acordada. Por quê? Mas se falaram, tipo, caralho, olha, deu merda. Eu lembro que tem coisa que eu não posso falar, e aí ele fica perguntando pra mim. E ele pergunta exatamente o que... Entendeu? Cara, porra, namora muito vacilão, mané, mas quando vocês acordaram junto, aí vocês... Sacanagem. Mas assim, não, sério, mas como é que você acordou sozinho? Como é que você acordou sozinho? E você, caralho, que pica. Eu não dou o que pica. Aí é foda. Aí é foda. Nada demais. Não, eu não escutei. Só coisas leves. Não, mas deixa eu falar. Eu não dormi, cara, porque a gente... A viagem, ela foi muito longa. Não, sério, a gente chegou, aí tipo, almoçamos e tal. E depois tinha show. Você veio pra onde? Foi pra onde você veio? Eu fui pra... Ai, lá... O show foi em Lages e... Sei lá, eu fui pra três lugares. Eu acho que três, né, mãe? Três lugares. Diferentes. Eu não lembro o nome agora, não. Mas foi no... Sul, Nordeste? Sul. Rio Grande do Sul. É, Lages é Rio do Sul. Ah, tá, né? Pensei que ia ter que... É. A geografia não é meu forte. Pensei que a gente não é uma geografia. Já tem tempo que eu terminei o estudo, tá ligado? Mais ou menos a sua idade. E a gente também não costuma sair muito de São Gonçalo, né? Mas eu também não saí, eu tô saindo agora. No máximo, a gente vai em Niterói, Rio, pra caraca, Baixada Fluminense. No máximo. Nunca fui na Baixada Fluminense. Ó. É, pelo amor de Deus, quando o avião estiver subindo, você me liga. Não fica nervosa, não isso, não aquilo. Eu nunca tinha andado de avião, sabia? Olha... E como é que foi no avião, não? Tranquilo? Me apresentaram um avião. Foi tudo. Gente, normal. A única coisa que eu não gostei foi minhas costas, doeu. Só que eu fui bem confortável, assim, deitadinho. O zumbidinho no ouvido, não? Então... Dá o zumbidinho no ouvido, quando tu... Na decolagem, na... Super tranquilo. E fui dormindo. Fui dormindo. Aí a parte que eu tava acordada, entendeu? Nada... Nada... Porque... E o grande são o quê? Sei... Ou é... Oito... Duas horas. Não, é pouco. Duas horas. Duas horas. Chega não e seis? Duas horas. Duas horas. Estou viajando seis horas, daqui pra... Duas horinhas. Plengar a terra, quase. Meu amor de Deus, seis horas. É maluco. Duas horas. Duas horas. Andar de diarete. Mas ficou quantos dias? Cinco, mãe? Não, quatro. Ah, eu andei de avião. Eu andei em dois. Eu fui em um. Aí depois eu tive que descer lá e pegar o outro. Ponte área, fez ponte. Exato. Em São Paulo? Não sei. Não, lá. Já lá. Já em... Ah, tá. Ah, eu não sei o nome. Foda-se. É isso. É isso. Desceu, subiu. Gente, então é isso. Você não é piloto, você não é porra nenhuma. Não precisa saber. E aqui, você... Recebeu algum tipo de orientação do seu amigo? Quando, tipo, começou a sair as paradas na internet. Boa. Aí ele falou, agora vamos começar a falar isso, vamos ficar em cima de você e... Sei lá. A orientação dele foi. Mantenha essa parada de tal maneira. A orientação do meu amigo foi, não liga. Vamos viver. É porque já é uma pessoa que já está acostumada com uma coisa dessa. Eu já estou acostumada. Ah, que também é polêmico. Se eu, que não tenho nem um terço do que ele tem, Já sou acostumada, imagina ele, sai coisa dele toda hora. Não é segredo. Não é segredo. Aí ele falou, não bate cabeça. Eu falei, não, não vou bater não. Tava eu, 5 horas da manhã. Puta que pariu. Caraca, puteiro, cara. Tava assim. E hoje ele fala o que pra você? De que? Não, sobre... Oi? O medo. Hoje ele fala o que? Oi? Hoje? A gente não liga, cara. Vai ligar pra quê? Tá. Eu não ligo, ele não liga. Ah, não. Aí não liga. Aí... Ô, glória a Deus. Existe o contato. Existe o contato normal. Nada mudou. Nada mudou. Mas não tem por que também não ter contato mais também, né? Não tem por que não ter contato. Não tem por que não ter contato, meu amor. Só se não foi legal, pô. Não, foi bem legal. Então, beleza. Não, mas assim... É... Eu gosto. Eu gosto. Chamou ele de sábio, pô. Eu gosto. Não, mas assim... É... Tu falou que a viagem foi legal e tudo mais. E a próxima vai ser quando, assim? Então, eu não posso falar. Ah, tá. Gente, essa eu não posso falar. Você não pode falar porque tem. Mas vai ter. Você não pode falar porque tem, caralho. Quando a pessoa fala assim... Traz ele pra sua sala, pô. Conhecer só na sala. Ai, gente, fala. Eu não posso falar essas coisas. Não fala, não. Não fala, não. Não fala.